E aí O que é isso? E aqui ele tava apanhando até pro culeiro Tem que ir pra nós Porque é família, pai, que é família Associação aí, quebrado? Não pode Associação dos contornos que a vira tem É esse nada, lá não comecei Ele matou, ele matou Ele matou Ele matou o branco jogando piranha Bati, bati, bati Eu acho Pira aí, eu acho que vai ter piranha Não pode Não tem que assistir pra nós Bati, bati, bati Bati, bati, bati Bati Dezir A porra Bati, bati, bati Bati, bati 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 O detalhe que a cura literalmente só cura 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 けど Bato Cura 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 Sim Cura 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 真的 O cara morto, velho! Tá com bagulha, velho! Matei o melhor do cara! Aqui tá! O que é isso, velho? Caralho! Tem que botar o... O cara morre! Tá com cinco! Valeu! Valeu! Tchau, Rui! Tchau, Rui! Pelos, o que você quer? Fica aqui. O que é que você gosta? Meu! O que é que você gosta? O que é que você gosta? É o que é que você gosta? Vamos lá, vamos lá. O que é que você gosta? E agora? Um... Saudades, não pode agarrar. Verdade. Só sabe andar em brisco, né? Agora é um mensagem do brisco. Saudades. Ei, a gente cai de boca aqui, velho. Como é que ele... aquele... o cara lá então só deixou... Saldade. 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 Dê-lo? O cara quer levantar, o cara me arrapejamos, vamos gerar os dois. Dois, dois pulpentes, caralho! É, mano. Achei um pouco da balada. Achei um pouco abaixo. 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 O cara está na volta. O que a gente está na volta. O que a gente está na volta? quem morrer é piada morreu morreu até os peixes e 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